Salve, salve, apaixonados pela nossa bela Minas Gerais. Estamos aqui nos cânions aqui de Capitólio, no lago de Furnas. Essa maravilha, vocês estão vendo as imagens, olha só que beleza. E o motivo é especial. Agora eu volto aqui, ao meu lado, o Marcelo Vinicius, que é instrutor de rapel da Ilicínia Vertical. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pode ir. Gente, o camarada, vocês estão vendo as imagens, o camarada é corajoso, olha só. Agora vamos lá. Marcelo, vamos contar para o pessoal um pouquinho, como é que surgiu a ideia de você trabalhar nesse segmento? Então, começou há uns 3, 4 anos atrás, eu e um outro colega, a gente foi convidado para assumir o grupo escoteiro de Ilicínia. E eu peguei a turminha, que tem 15, 16 anos, como atividade principal deles, superação de desafios. Então, eu precisei aprender a fazer esse tipo de atividade com ele. Eu fiz um curso de bombeiro civil, de um ano, que é o prazo do curso. Eu fiz curso com o Gabriel Finelli, que hoje é um dos ícones do Rapel Nacional. Fiz curso com o pessoal do Onça Negra, que é um pessoal da AESA. Eu fiz vários treinamentos com o pessoal já experiente, para ir pegando o jeito e poder estar oferecendo o máximo de segurança possível. Bom, você falou em relação à segurança. Tem até umas imagens que eu peguei ali do pessoal, você colocando, o pessoal e tal, não sei o quê. Essa questão da segurança é um fator primordial. A gente trabalha sempre com a segurança. O primeiro foco é sempre a segurança. Você é responsável por vidas humanas. Então, a segurança é essencial. E para você vir para um local desse, ou seja, é a primeira vez que vocês estão montando? Como é que é? Passa para o pessoal aí. Não, não. Aqui nesse local mesmo, a gente já trouxe vários grupos. Já teve grupos de 5, 10 pessoas. Então, a gente está praticamente todo fim de semana, a gente está em Capitólio, na cidade vizinha, fazendo atividade com o pessoal. Bacana. E como é que o pessoal faz para entrar em contato? Então, hoje a gente tem o Instagram, que é arrobaelicinevertical, e o telefone, que é o 35984296223. Bacana. Gente, vocês estão vendo aí, e estão vindo para a Capitólio, pode baixar o aplicativo, o portal Capitólio, ou entrar no site, vocês vão encontrar a empresa da Elicínia Vertical. Olha só que maravilha, certo? Bom, Marcelo, obrigado, viu? Show de bola, parabéns. Realmente, o profissionalismo seu, eu pude comprovar isso mesmo, certo? Eu que agradeço a oportunidade. Beleza, então vamos lá, vamos ver se eu vou ter coragem de descer, se eu tiver, vocês vão me ver aí, se eu não tiver, vocês não vão me ver não, certo? Então, vamos lá. Somos todos o Portal Capitólio.